O teólogo francês Christophe Theobald proferiu uma conferência sobre o Vaticano II para estudantes e professores da Universidade Católica de Pernambuco e aprofundou o tema da pastoralidade conciliar. O teólogo destacou o papel da Igreja do Brasil e da América Latina. A Igreja Latino-Americana e, sobretudo, a Igreja do Brasil soube integrar toda a questão religiosa. E essa é hoje também uma questão extremamente importante em outras culturas. Mesmo na cultura europeia, o ser humano é hoje, ao mesmo tempo, multissecularizado, cada vez mais secularizado. E é preciso falar da fé de uma maneira bem humana, o que o Conselho quis fazer. Mas, ao mesmo tempo, há tendências multireligiosas, sincretistas, e é preciso poder dirigir-se a esses movimentos e a esse desejo religioso no seio do povo cristão e do povo brasileiro. E é isto a pastoralidade também. A conferência fez parte das comemorações dos 50 anos do Conselho Vaticano II na Universidade Católica de Pernambuco. Essa passagem do Cristóvão pelo Brasil e pela Universidade marca para nós também esse período em que a gente quer aprofundar esse concílio que teve uma importância determinante para a Igreja, mas que ainda não foi conhecido na sua profundidade. O conceito de pastoral e as experiências pastorais que o Brasil fizeram dentro do concílio precisam de um aprofundamento muito grande para a gente poder tirar daí lições, digamos assim, ou linhas para o futuro. E aí Então, vamos lá.